E com o objetivo de qualificar ainda mais o ensino da rede pública municipal, foi lançado hoje no Centro de Cultura o Pacto pela Aprendizagem. Todos têm o direito de aprender. Com a intenção de reduzirem até 50% o número de repetentes nas escolas municipais, foi criado o Pacto pela Aprendizagem. Todos temos o direito de aprender. A ação consiste em reprovar o aluno só a partir da terceira série. O secretário de Educação de Novo Hamburgo, Alberto Carabarral, explica como funciona essa medida. Diminui em 50% os índices de reprovação escolar na nossa rede, que está por volta de 9,8%. Quero dizer que é bem mais baixo do que o do Estado. O Estado está com em torno de 30% de reprovação e evasão. Mas isso é consolação de bobo, sempre digo. A gente precisa sempre potencializar mais aquilo que nos metia no nosso trabalho. No ano passado, 9,8% dos alunos da rede municipal foram reprovados. Nos três primeiros anos, as crianças desenvolvem as habilidades de competência de alfabetização e letramento. E a coordenadora pedagógica da Escola Boa Saúde, Rogéria Borges dos Santos, destaca que esse pacto é um passo importante na educação do município. Nós entendemos que ele é muito importante, mas é uma conquista que a gente tem que fazer junto aos professores. Porque cai por terra uma série de concepções que a gente tem há muitos anos, da questão e a cultura da repetência, essas questões todas. Nós temos que dar oportunidade para o nosso aluno. Essa criança que a gente tem dentro da escola é uma criança que nós temos responsabilidade e compromisso. Nós não podemos estar segurando a vida dessa criança. A gente tem que propiciar que ela vá adiante. E a professora Mari, da Escola Machado de Assis, aponta o fator mais importante nesse projeto. Importante, a gente vê nos dias atuais, a gente com a escola enfrenta bastante dificuldades, e cada vez está crescendo mais. Eu acho que é importante, acho que é o momento ideal de tentar, a gente vê se todas as secretarias se unirem para esse avanço.